Um incêndio destruiu uma fábrica de salgados no bairro Urca, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. Balança. A fumaça que saía do segundo andar da loja assustou os comerciantes. A loja lá de salgados, lá que tá pegando fogo. O fogo que começou no primeiro andar se alastrou rápido e deixou funcionários e clientes apavorados. A fumaça. Quando o incêndio na fábrica de salgados começou, o dono estava fazendo um atendimento. Todos saíram sem ferimentos, mas o imóvel foi destruído. As chamas foram controladas pelos bombeiros. Vizinhos da fábrica se uniram para salvar o que sobrou do estoque das mercadorias. Tudo foi colocado em um freezer dentro da Kombi da empresa. Segundo o empresário, o fogo começou na fritadeira. Ele não quis gravar entrevista, mas informou que a loja tinha seguro e que não faz ideia do valor do prejuízo.